Garopaba, Santa Catarina, Praia da Silveira. O acesso muito bom. Você chega até a beira da praia sem sequer passar pela areia. Um dia de chuva, neblina. A garoa não deu trégua o final de semana todo, mas a vista é maravilhosa. Garopaba une montanha e praia, uma dupla perfeita para quem gosta da natureza. Deslumbrante a vista desta praia. Ninguém resolveu vir hoje para a praia. Frio e chuva, em pleno outubro, mas a sensação de natureza, de perfeição. Não sei como descrever essa imagem. A sensação de ver a natureza apresentada. Garopaba, com suas várias praias, é linda. Uma dessas praias, a Praia da Silveira, é essa beleza que vocês estão vendo. Sentir essa paz. Essa sensação de que Deus está presente. de que uma energia, o que quer que você acredite, está presente. Muito forte. Vale a pena conhecer. Sintam, ouçam o barulho do mar. É encantador. Poucas pessoas se arriscaram no dia de hoje. Tanta neblia. E frio. Mais uma beleza da natureza. Vale a pena ser conhecida. Obrigada a vocês que estão assistindo. Obrigada a vocês que estão assistindo. Curtam mais um pouquinho nessas imagens. E toda a energia dessa praia. atendendo até a profundidade. E agora, vamos ver a vocês que estão assistindo. Tãoaduando. Vou te deixar... Quem tem dito, enviado. Entrei... Espírito. Entrei... Espírito. Entrei... Espírito. Esperamos. Espírito. Trarei muitos vídeos destacando a natureza, o quanto ela é importante deve ser preservada, e quanta coisa linda temos aqui em Santa Catarina, em Garopaba e com todo mundo. Muitos vídeos ainda virão. Obrigada a todos.